O final do ano passado foi bem movimentado, com um monte de coisas e polêmicas acontecendo, e querendo ou não, uma das coisas que virou polêmica, olha só, cara, foi algo que eu não esperava. A retrospectiva do Castanhari. Todos os anos, vários youtubers e pessoas lançam retrospectivas, e tem duas que eu espero, sabe, e sempre assisto mesmo, que é do Lucas no Utilismo e é do Castanhari. E a retrospectiva animada eu acho sempre incrível, sabe, a animação tá sempre evoluindo, a qualidade, enfim. Acontece que esse ano, pra maioria das pessoas, dá pra dizer que a retrospectiva foi uma decepção. Tem tantos fatores, sabe, parece que ele errou em tudo mesmo. Omissão de algumas coisas que aconteceram, ou por exemplo, ele colocou o PC Siqueira na retrospectiva, e a Jéssica, do caso Choquei, sabe, ele não colocou, não fez nada. Isso com certeza indignou muita gente. E agora eu realmente não tava esperando isso, mas a retrospectiva foi banida do YouTube. Será que tem algo a ver com esse cancelamento, ou qual é que é, a gente vai descobrir. Mas, antes da gente continuar, eu preciso mostrar pra vocês a Blaze. Lembrando, pessoal, como sempre, não é investimento, tá bom? Tu não vai ficar rico em cassino, tu vai mesmo pra se divertir. Com a grana que tiver sobrando assim, cara. E dentre vários jogos que tem aqui na Blaze, eles tem muitos que são originais. E tem um lançamento que eu gostei bastante, que no caso é o Fortuny Double. É como se fosse o Double dele, sabe, uma roleta de três cores. Mas, eu achei isso aqui bem mais interessante e também divertido. Tu pode escolher três cores, que no caso aqui é vermelho, roxo ou amarelo. Vermelho e roxo, multiplica vezes dois. E o amarelo, quando cai, multiplica de oito vezes até duzentos e cinquenta. O maluco é brabo. Claro que ele é muito mais raro, sabe? Mas, na real, até que ele cai bastante. E, é claro, eu joguei esse jogo hoje. Pessoal, lembrando, só pra maiores da idade. Tem que jogar com responsabilidade. De piques, entra na mesma hora, tá bom? Com um real, tu já pode depositar e jogar. Ficar jogando ali com um conto, mano, brincando tranquilo. Eu comecei com mil e quinhentos, então aqui logo decara trezentos no roxo aqui, quarenta no amarelo. Porque a gente pode jogar em dois ao mesmo tempo. Imagina ali, se cai no amarelo, eu não joguei. Só que começou, girou, girou e caiu no vermelho, mano. Eu não acredito. Na próxima rodada, então, eu joguei quinhentão no vermelho e cinquenta no amarelo. Começou a girar, girar, cara, que lindo. E adivinha, olha só, vermelhaço. Aqui eu já recuperei minha grana e joguei mais uma vez, vinte e cinco no amarelo e trezentos no roxo. Esse roxo parece azul. Girando cirandinha, vamos todos cirandar e olha só, caiu no roxo. Eu não cheguei no dois mil, que era a minha meta, sabe? Mas só tranquilo, mil e novecentos. Lembrando que usando meu código utopia, tu ganha um monte de benefícios. E, gente, é só diversão, tá bom? Só pra maiores da idade, código utopia. Eu acho que pra começar, sim, eu pessoalmente não gostei da escolha da música. Não é o tipo de música que eu gosto, pelo menos, mas isso aí é natural. Não tem como escolher uma música que agrada a todo mundo. Em relação à paródia da música, eu até mesmo achei que ficou legalzinho, sabe? Mas a do ano passado ficou melhor. E sobre a animação, tava muito boa mesmo. Todo ano a animação parece que fica de um jeito diferente e cada vez com mais qualidade. E eu acho isso muito legal porque é só um vídeo no YouTube, sabe? Mas, até aí, obviamente, eu não farei um vídeo pra dizer se eu gostei ou não aqui da animação ou da música. Acontece que, pois é, teve muitas polêmicas. Parece que, na verdade, esse vídeo aí quebrou um recorde porque ele incomodou várias bolhas na internet. Tipo os fãs da Taylor Swift, pois é. Todo mundo, eu acho, que já sabe o que aconteceu em um show dela que no Brasil uma fã morreu. Foi um caso bem horrível, na verdade, sabe? No começo tinha até mesmo uma omissão, assim, da Taylor Swift. E o pessoal tava cobrando que ela ajudasse no funeral e também despesas. E parece que quem pagou isso aí, na verdade, foi uma vaquinha que os fãs fizeram. Foi bem triste mesmo acompanhar aquilo tudo. Ainda mais que depois tinha um show dela no mesmo lugar. E todo mundo tava com bastante medo que isso aí se repetisse. Porque a empresa que contratou ela lá, sabe? Fez um monte de coisa pra ganhar mais dinheiro, vender mais água. Enfim, cara, foi muito triste. Acontece que o Castanhari retratou ela na retrospectiva como a própria morte, sabe? E tem um momento que ela tira a capa da morte ali, sabe? E começa a cantar. E eu não sei, sem dúvidas, é algo bem pesado assim de se colocar. Porque a Taylor, ela não é culpada de nada. E ainda mais que ela deve se culpar bastante, imagina? Alguém morrer onde tu foi fazer o show? Eu penso que ele poderia ter sido mais delicado, talvez mais respeitoso com a vítima. Ter colocado até mesmo na música ali algo em relação à Leiana Benevides. Pelo menos é o que eu acho que seria melhor. Algo que foi bastante o foco também, na verdade, não foi o foco, foi as questões políticas. Era muito forte, sabe? Em todas as retrospectivas esse ponto, sabe? O que é bastante natural. Sempre e em todo ano tem polêmica envolvendo política. E sempre ter algum erro do governo é impossível não ter. Sempre tem algo que a gente pode criticar. E quando tava o Bolsonaro do poder, em várias retrospectivas, sim, ele colocava coisas em relação ao que tava acontecendo. Beleza, normal. Só que esse ano as pessoas tão falando que ele ficou muito parcial. Porque o Castanhar atualmente vota no Lula e tudo mais, mas é aquilo. Eu não vejo problema nenhum de tu votar num candidato e colocar qualquer crítica a ele, sabe? Ou qualquer coisa parecida. Até porque não é um time de futebol, cara. A gente tá falando do Brasil. Se tu votou, tu tem que cobrar e criticar mesmo. Mas ele não fez isso de forma nenhuma, sabe? E criou ainda mais uma revolta. Ou seja, quem acompanha a política e também Taylor Swift estão unidos pra matar o Castanhari. Eu acho que agora é o fim. E pra completar, então, o quebra-cabeça, o cancelamento triplo, teve o caso do PC Siqueira. Isso é super polêmico, né? Vocês sabem que o PC Siqueira, com aquelas conversas que vazaram, ele meio que virou um monstro. Depois de ter cometido os piores crimes do mundo, o cara não tem o que fazer. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, sabe? Falando que eu não comemorei a morte dele. E eu vi algumas pessoas me criticando, sabe? Falando que eu tava passando pano pro PC Siqueira. Mas não, gente, não é assim, eu só não consigo comemorar. Soltar fogos, postar alguma coisa assim, realizado, sabe? Que alguém morreu. Sei lá, pelo menos pra mim não combina. Mas isso aí não significa nunca que o cara morreu e virou santo. Muito longe disso, cara, o crime que ele cometeu foi tão absurdo, sabe? Que acabou com a vida e a reputação dele. Tudo que ele poderia ter de bom foi destruído, cara, e com razão. Mas, mesmo assim, ele foi homenageado ali na retrospectiva do Castanhari. E antes de eu pensar e argumentar sobre isso, o que me chamou bastante atenção foi isso aqui. Viralizou absurdamente, não tinha como não, nas respostas do Castanhari. Falando que pra colocar o PC Siqueira, ele fez um esforço. Mas que, em relação a Jéssica e o caso da Choquei lá, não deu tempo. Como assim que pra um cara que é pedo, mano, ele fez um esforço e deu certo? E talvez pra uma das maiores injustiças de 2023, não deu tempo, sabe? Nada. Nenhuma citaçãozinha, uma crítica. É algo que é bem complicado, sabe? E não entra na nossa cabeça e o pessoal começou a teorizar. Falando que o Castanhari era da mesma agência da Choquei, sei lá. Por isso que ele não queria fazer parte do cancelamento, não sei. Acontece que ele falou que ele não era essa agência e faz bastante tempo. E eu também acho que não é por isso, mas que é bem estranho e é claro que é. Ele sabia, sem dúvidas, que as pessoas queriam ver aquilo. No passado, as retrospectivas serviam bastante pra criticar, sabe? Mostrar o que fizeram de errado. Mas, e agora? Claro que é muito mais fácil, assim, adicionar uma pintura e um muro do que realmente modificar a música ou até mesmo adicionar algo na animação. E daí vem o tal argumento de, ah, mas o muro ali é só pra famosos. Ele colocou só pessoas que morreram no muro porque é sempre mais ou menos assim uma parte da homenagem. E é por isso que o PC Siqueira apareceu e a Jéssica não, porque ela não era famosa. E eu, sinceramente, eu acho que isso não importa mesmo. Se ele colocasse a Jéssica ali, já seria uma baita crítica, querendo ou não. Mesmo que mínima seria alguma coisa. E se ele teve tempo de pedir pra alguém desenhar o PC, outra pessoa também pode desenhar a Jéssica muito bem. E é muito simples, as pessoas iriam entender. E tu pode ter certeza que ninguém iria falar, ah, aquela parte ali é só pra famosos. Tira a Jéssica do muro, viu? Claro que não. Acontece que o que pegou mesmo as pessoas é o esforço pra colocar o PC. E o zero esforço pra fazer uma homenagem ou uma crítica pra esse lance da Choquei aí. E se eu acho que o PC Siqueira deveria estar nesse muro? Isso aí é uma coisa muito difícil de pensar, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas realmente não gostariam dele. Até porque ele tá junto com a Rita ali. Se vocês não sabem, quando criança, a Rita ali, infelizmente, foi abusada. Isso aí foi divulgado na autobiografia dela, então imagina. Nada a ver colocar os dois juntos ali. Foi totalmente sem pensar. Na correria ele queria, cara, sei lá. Coloca o desenho aí e colocaram. Ficou muito feio. Mas agora o que ninguém esperava, mas eu acho que muitos queriam, aconteceu. A retrospectiva saiu do ar. Na mesma hora eu pensei que fosse algo em relação a denúncias, assim. Porque realmente foi a retrospectiva com mais dislike de todas. Em poucas horas postada, na verdade, já tinha esperado até mesmo a anterior com 155 mil dislikes. É uma loucura, tá? Meus comentários estavam cheios de gente comentando sobre isso. E agora tá aparecendo até mesmo como desativado. Eu não sei se ele desativou ou foi o YouTube mesmo. Ninguém manda mexer com fã de político, interior swift. Mas agora quando tu entra no vídeo aparece isso aqui. Vídeo indisponível. Esse vídeo apresenta conteúdo do SME. Que o bloqueou no seu país com base nos direitos autorais. E eu não fazia ideia do que era SME. E quando eu pesquisei no Google, na verdade, eu me assustei bastante. Porque apareceu Secretaria Municipal da Educação. E daí eu pensei, será que a retrospectiva foi tão negativa que foi a Secretaria Municipal da Educação fazer alguma coisa? E olha, com certeza não. Até porque essa é a mesma sigla da Sonic Music Entertainment. E o Castanhari sempre teve problemas com direitos autorais. E como ele fez uma paródia de uma música, pode ser que a Sony tinha alguns direitos autorais de alguma coisa ali. E mesmo ele gravando com o próprio dono da música, né, doideira. Pode ter acontecido alguma coisa. Mas eu acho que vai ser um problema temporário e que não vai ficar bonitinho pra sempre, não. Essa retrospectiva do Castanhari, infelizmente, vai voltar no ar. No Spotify ela tá online ainda e tal. Mas provavelmente eu vou falar pra vocês. Se essa aí foi tão hateada, se ele errou tanto, vai ser bem difícil ele fazer outra agora nesse ano, sabe? Porque vai ser igual o YouTube Rewind. Todo mundo vai odiar de novo, vai ficar cobrando, sabe? Indo atrás, porque é assim, a gente sabe. Qual que é a tua opinião sobre isso tudo? Comenta aí, esse foi o vídeo, tá bom? Até o próximo e tchau!